Música Com releituras de clássicos do rock em seu repertório, a banda K2 se apresentou ao palco Inverno, nesse sétimo dia do Inverno Cultural. As alunas do FCJ me sinto super privilegiada e honrada de estar fazendo parte desse festival que é maravilhoso, necessário para a cena artística, cultural, que é acessível para toda a população, que eu acho que traz a universidade além das paredes acadêmicas. Música A gente faz algumas releituras, pensando nos arranjos, nas influências que a gente tem, né, que é de rock, blues e jazz, e a gente tenta trabalhar isso de uma forma que, para contagiar o público, para curtir junto com a gente, entendeu? Música Confira a programação completa no nosso site. Vem pro Inverno! Música 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 Música